A qualidade espetacular de certos produtos nos fazem associá-los às suas origens. A chancela de excelência é certificada pelo selo DOC, que legitima o território, a tradição dos produtores, a produção de nível excepcional. E agora, um empreendimento exclusivo da Vila Nova Conceição. DOC Vila Nova. Uma oportunidade rara no coração do bairro, no quadrilátero de maior valorização imobiliária da cidade, cercado por uma infraestrutura que oferece a excelência como experiência. Um projeto elaborado pelo rigor estético dos grandes mestres de altíssimo padrão, com a certificação de procedência da R. Asbeck, Rofer e AMY. E ainda três configurações de plantas com possibilidade de personalização completa. Escolha viver com o selo genuíno do alto padrão. DOC Vila Nova. Uma edição rara com origem determinada.